explicar aqui em três minutinhos como que a Frente vai funcionar aqui pra frente. E eu trouxe um convidado muito especial pra falar de um tema muito importante que tem tudo, parece que não, mas pra um olhar mais desatento parece que é algo que diz apenas respeito ao setor público, mas não, tem tudo a ver com os senhores. Por isso eu fiz questão de convidá-lo, ele gentilmente aceitou, já vou apresentar pros senhores. Mas antes pra apresentar aqui também a Frente, eu queria também, a Dai não tá no vídeo, não? Depois eu quero, eu acho que todos vocês entraram em contato com a Dai, que é a nossa coordenadora da Frente, ela também, assim como eu, ela se incomoda muito em ver burocracias, em ver o aumento de impostos sobre os indivíduos, sobre as empresas, e ela vai estar sempre em contato com todos, e sempre que tiver algum tema, alguma lei, alguma proposta, qualquer tema relacionado à Assembleia, que os senhores queiram discutir também com o nosso gabinete, podem entrar em contato comigo ou com a Dai, que é a nossa coordenadora da Frente, e ela vai estar sempre dedicada a esse trabalho de desbrucatizar, de conseguir limitar ideias que prejudicam o nosso setor privado, que no Brasil já é tão machucado. As reuniões da Frente, elas serão mensais, então vai ser uma por mês, não queremos fazer algo para ocupar muito dos senhores, então vai ser sempre reuniões mensais e a ideia é que sejam objetivas, para a gente vir aqui trabalhar, discutir, ter algum, parecer algum posicionamento e seguir em busca dos resultados. As reuniões, elas serão concentradas em discussão de projetos que afetam a iniciativa privada e também a elaboração de projetos sobre eles, contrário ou favorável, ou seja, nós vamos trazer aqui projetos e nós vamos fazer uma discussão sobre eles, se eles são positivos, se eles merecem o nosso, a aprovação da Frente, o apoio da Frente, ou, pelo contrário, se merecem um parecer contrário e expondo os motivos por que somos contrários. Isso é muito importante porque muitas vezes os projetos tramitam aqui na casa, eles passam pelas comissões e muitas vezes são aprovados e os senhores ficam sabendo que alguma coisa como essa foi aprovada só quando precisam implementar na empresa dos senhores. Então, os senhores não participam do processo, não podem dizer, opa, isso aqui tem um problema, isso aqui tem uma consequência que vocês, legisladores, na hora de fazer, não imaginaram. Então, o objetivo é que a gente possa nos reunir aqui e justamente colocar esses pontos aqui, chamar a atenção para as consequências não planejadas, para aquilo que na hora de constituir o projeto, formular um projeto, não foi pensado pela Assembleia Legislativa. Então, é muito importante que os senhores saibam dos projetos antes que eles cheguem na porta de vocês em formato de lei já, com uma obrigação ou com uma determinação de cumpra-se. Então, a ideia que a gente possa discutir, nós vamos sempre selecionar projetos que nós consideramos que são aqueles que têm um impacto maior no setor de vocês, em geral, aí pode ser em todos os setores, mas é na iniciativa privada. Nós vamos sempre selecionar esses projetos e se alguém quiser discutir um projeto em particular, por favor, basta entrar em contato comigo, com a DAI, que nós incluímos na pauta da próxima reunião. Então, quem tiver algum projeto que queira discutir, manda para a gente, entra em contato com a gente. Nós também, esse parecer que nós vamos fazer, ele integrará, então, a tramitação do projeto. Nós vamos a pensar ele na tramitação desse projeto que nós demos o parecer. Então, é muito importante a reunião aqui e a presença de todos, porque, afinal, esse parecer vai com a chancela de todas as entidades que concordarem com o parecer que foi exarado aqui nessa comissão. Além disso, a Frente enviará, e isso aqui é muito bacana, eu considero que é algo bem importante a participação de todos, que a Frente vai enviar um boletim, o que nós chamamos do Boletim do Empreendedor, é algo que nós fazemos desde a Câmara de Vereadores, que é um, basicamente, é um documento, em formato de um boletim simples, objetivo, que ele contém nele todos os projetos em tramitação, os novos, os projetos que entraram, é um boletim para manter os senhores atualizados sobre aqueles projetos que afetam ou impactam a iniciativa privada. Então, quem quiser saber, estar atualizado sobre os projetos que tramitam na casa e que tem algum impacto sobre os senhores, basta os senhores fazerem esse registro, fazer o cadastro dos senhores no link que está no chat do YouTube, acredito que alguns já estão cadastrados nesse link, mas nós estamos retomando agora com o boletim que também que será mensal e os senhores vão, quem se cadastrar, vai receber todo mês. Eu peço também, a gentileza, para aquelas entidades que quiserem, divulgar também o link para se cadastrarem para seus associados, quem achar interessante os associados, os senhores receberem esse boletim, também podem divulgar o link que, para a gente, o trabalho é o mesmo. Nós produzimos o boletim de qualquer forma, então, se for para cem pessoas lerem ou mil pessoas lerem, para a gente é a mesma coisa, a gente só fica feliz que mais gente pode ter acesso à informação. Então, quem quiser transmitir esse boletim, esse link para os seus associados, está convidado a isso. Além disso, só um último detalhe, nós também trabalharemos, nós não colocamos aqui, mas nós uma forma também que a Frente trabalhou no passado e que é muito interessante, é quando nós trazemos aqui um projeto para análise de todos e o projeto tem claramente um posicionamento, ele tem um impacto prejudicial para a iniciativa privada, então o que nós fazemos? Muitas vezes, alguma entidade da Frente conhece, tem contato com o deputado que fez a proposição daquele projeto de lei. Sendo assim, também há aquelas conversas informais, ou seja, se alguma entidade conhece um deputado, um deputado tem uma relação muito próxima com um deputado que propôs um projeto que a Frente considera prejudicial, nós sempre também sugerimos, quem sabe, uma conversa com os deputados para ver se ele percebe, se sensibiliza do problema que é aquele projeto de lei, nós sempre também tentamos fazer esse diálogo. Então, as entidades muitas vezes têm esse contato e isso facilita bastante. Eu sempre manifesto, claro, aqui dentro da casa, mas a manifestação dos senhores é sempre muito importante, porque afinal de contas são vocês que estão fora, vocês que vão sofrer os impactos desse projeto. Então, a gente sempre pede também que aquelas entidades que queiram nos ajudar a controlar aqui uma ideia aqui, outra ali, a gente conseguir fazer essa sensibilização dos deputados, a gente sempre pede também que participem. Hoje, nós vamos rapidamente tratar e objetivamente nós, para esse reinício dos trabalhos, nós vamos tratar de três temas. A reforma previdenciária, como eu falei para os senhores, isso pode parecer um assunto público, no setor público, mas não. Tem tudo a ver com os senhores. Eu fico imaginando que ninguém aqui nessa sala, nessa reunião, quer pagar mais impostos, não é verdade? Então, quem não quer pagar mais impostos tem que discutir reforma da Previdência. Porque hoje os senhores estão pagando ICMS, quase metade do ICMS que os senhores pagam é para cobrir a nossa reforma da Previdência, a principal despesa do Estado. E não existe mágica, todo real gasto pelo Estado é gasto, foi retirado dos senhores e será retirado dos senhores. Ou nós controlamos a nossa reforma, a nossa Previdência, ou então os senhores terão que botar cada vez mais a mão no bolso. E isso eu acredito que ninguém aqui quer, eu também não quero. Porque, afinal, como eu vivo dizendo, e que bom que o governo aprendeu isso, que o governo não tem recursos próprios. O governo usa o recurso dos catarinenses. Então nós precisamos de se utilizar isso. E por isso eu convidei aqui o presidente do IPREV, o Marcelo, que é um grande soldado da lucidez, eu chamo ele porque ele vem defendendo já há muito tempo uma reforma sustentável, defendendo a posição da nossa Previdência de forma sustentável. Então tem sido alguém que eu aprendi a respeitar muito. muito o trabalho. Já vou passar a palavra para ele na sequência. Nós vamos falar sobre o Código da Vigilância Sanitária, que é um projeto que está parado na casa, ele está paralisado e eu acredito que merece a atenção de todos nós. Então eu tenho uma proposta de ação e queria ouvir os senhores também ao final disso, mas nós precisamos tratar desse assunto. Nós vamos fazer uma breve atualização sobre o Bloco X, o famigerado Bloco X, que acredito que muitos dos senhores têm acompanhado o debate. E por último eu trouxe apenas um projeto para a gente exemplificar como é que vai ser o trabalho de parecer, que é um projeto que eu tenho conversado bastante com a Brasel também e outras pessoas impactadas, que é um projeto que regulamenta o delivery na pandemia. Então para que nós sejamos objetivos, eu vou já passar a palavra para o Marcelo do IPREV e mais uma vez eu agradeço a presença de todos os senhores. Se no decorrer da fala do Marcelo alguma entidade quiser fazer alguma pergunta, alguma manifestação, é tranquilo, basta levantar a mão aí no chat que a gente passa a palavra. A gente só pede para que seja sempre muito objetivo, porque afinal nós estamos aqui em um bom número de pessoas, então para que a gente possa fazer, para que todos tenham a oportunidade de se manifestar, então todos sejam também muito objetivos nas suas manifestações. Agora com vocês eu passo a palavra para o Marcelo, o nosso presidente do IPREV. Bem, muito bom dia senhoras e senhores, cumprimentá-los em nome do deputado Bruno Souza, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui falando. Opa, o momento que nós estamos aqui. Alô? Na verdade está bem baixo, está apenas bem baixo. O microfone dele está baixo. Eu estou ouvindo, mas bem baixinho, deputado. Alguém tem o microfone desligado. Ok, vamos ver. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agora sim? Então tá, ok. Então, muito obrigado pelo convite, deputado. É uma oportunidade importante para o governo do estado de Santa Catarina estar debatendo a reforma da Previdência, trazendo os números. O governador pediu que nós fizéssemos esses debates sempre que possível e essa oportunidade é muito importante. Em nome dele agradeço a oportunidade e gostaríamos então de, se os senhores e as senhoras permitirem, passar aqui umas transparências aqui. Vamos... Ele vai mudar o microfone aí. Oi? Ah, é? No YouTube está saindo muito bem o áudio. Aqui na reunião ele está bem baixo. Nós vamos mudar o microfone aqui, ver se melhora. E não querendo assustar ninguém também, a apresentação será breve aqui também, então não se preocupem que também quando a gente começa a falar de reforma da Previdência às vezes as pessoas acham que a gente vai ter duas horas de debate. Não se preocupem. Vai ser algo também... Só 45 minutos, bem rapidinho. Melhorou o áudio? Alô? Melhorou. Agora sim? Melhorou, sim. Ah, ótimo. Então vamos lá. Bem, retomando então, bom dia a todas as entidades que participam. É um prazer muito grande. Primeiro, assim, parabenizá-los e admirá-los sempre, porque se existe Estado, se existem recursos para serem alocados no Estado, vem graças ao trabalho suor dos senhores e das senhoras, na qual nós somos muito gratos. Cabe nós é sabermos alocar isso de forma mais eficiente. E o tema que nós trazemos hoje aqui é exatamente se essa alocação que vem sendo feita, ela necessita hoje de ajustes. E então traremos aqui um cenário, uma perspectiva da reforma, para que possa amenizar um pouco a, não vou dizer a carga tributária, mas que ao menos que o recurso seja melhor empregado, ou seja melhor distribuído entre os catarinenses. Então, vou pedir que possa passar o slide. Eu preciso vê-lo também. Não sei se a gente consegue botar lá na... Ah, então, ok. Então vamos... Ah, pronto, já está lá. Já consegue enxergar lá na tela. Bem, a gente não... Para iniciar a conversa, é sempre importante a gente observar a evolução histórica da Previdência, porque tem muitos discursos equivocados e muita gente diz que paga a vida inteira a Previdência. E, na verdade, se a gente observar, desde o início dela, em 1909, até recentemente, o que era contribuído era para pagamento de pensão. Então, nunca se falou em aposentadoria. Se falava em pensão, auxílio-reclusão, auxílio... Nós tínhamos farmácia, auxílio médico hospitalar, funeral. Era uma sucessão, até habitacional tinha lá no antigo IPESC. Então, nunca foi, na verdade, poupado o recurso para pagamento de Previdência. Então, somente a partir de 2004 é que tivemos lá uma alíquota específica para a formação de uma poupança. E, a partir de 2004, nós já tínhamos um contingente significativo de aposentados e pensionistas. E, com isso, já veio o déficit imediatamente. Não houve tempo para formar essa poupança. Então, essa situação de que foi paga a vida inteira foi paga para uma outra situação que não, a Previdência. Então, essa carga que a gente recebe hoje, essa despesa, ela já é desde 1909. Então, é muito recente, 20 anos somente de tempo de contribuição propriamente para a Previdência. Pode passar, por favor. Essa reforma que está sendo proposta, ela vai atingir 106 mil servidores. Dentre esses, os nativos, os ativos e os pensionistas. E, se a gente observar, neste quadro, lá embaixo, no total, na última coluna, no canto inferior, a gente pode observar que, na média, nós temos menos de uma pessoa trabalhando, um servidor trabalhando, para um aposentado. Então, dentro de um regime de repartição simples, na qual temos uma base contributiva maior, deveria ser maior, em torno de quatro, cinco pessoas trabalhando para um aposentado, essa pirâmide já está invertida. Inclusive, se olhar lá o primeiro lá em cima na LESC, a própria Assembleia Legislativa, hoje, é dois aposentados para um servidor na ativa. Vamos passar, por favor. Bem, esse é o gráfico real e o projetado para os próximos anos, com relação à quantidade ativa e inativa. Em 2016, a gente costuma dizer que dobramos o cabo da Boa Esperança, já é menos de um trabalhando, conforme senhoras e senhoras viram, para um aposentado. E nós temos, hoje, no abono permanência, em torno de 9 mil servidores, que corresponde a 20% da massa efetiva ativa. Se esse pessoal resolver pedir aposentadoria amanhã, vai para dois aposentados, para um trabalhando. Isso quer dizer que os aportes do Tesouro serão mais significativos. E a gente sempre diz que o aporte do Tesouro nada mais é do que o aporte do contribuinte, porque o Tesouro não gera riqueza, ele aloca recursos. E essa alocação já está contratada. Vamos passar, por favor. O custo do nosso regime próprio em relação aos outros estados, nós fomos fazer um comparativo com todos aqueles que, em 2019, promoveram suas reformas a partir de 2019, durante a vigência da Emenda Constitucional 103. E observamos que o Estado de Santa Catarina, o regime próprio dele é o mais caro, em termos per capita, quando comparado com outros estados, per capita, estou levando em consideração somente os próprios servidores, os 106 mil servidores. E, com isso, a gente observa lá que tem o déficit financeiro e o déficit atuarial. O nosso déficit atuarial, hoje, em torno de, lá em 2019, 146 bilhões. E o déficit financeiro, 3,1 bilhões. Mas somente o quadro civil. E a gente vai ver que, dividindo pela massa física pertencente ao regime, nós temos lá 1,3 milhão e pouco, lá que corresponde ao déficit atuarial relativo a cada servidor, e 29 mil reais, mais caro de todos os estados que já promoveram suas reformas previdenciárias. Ou seja, cada servidor ali, cada servidor, ele tem uma dívida, na hora que ele entra, já é de 1,368 mil reais per capita. E um déficit financeiro per capita de 29 mil reais por ano. Então, ele tem um... Falta 29 mil reais para cobrir a posentadoria de cada servidor. Por ano. Por ano. Positivo. Pode voltar à apresentação, por favor? Pode voltar. Pode voltar. Tá, mas ok. Então, vamos aqui nessa... Ah, você passa aí, tá bom. Então, uma das causas dessa situação que a gente vive hoje com relação a esse custo exacerbado é a idade de média de aposentadoria. Hoje, dentro da nossa base de dados, quando a gente observa a entrada do servidor em aposentadoria, é a média de 53 anos. Ou seja, é algo muito aquém do desejável para um financiamento adequado do regime de previdência. Então, dentro da reforma, a ideia é que você prolongue a saída a essa aposentadoria precoce. E, logo abaixo, nós temos o tempo médio de fruição dos benefícios, que dentro da base de quem está vivo hoje recebendo, seja o pensionista, seja o aposentado, nós temos, em média, que para o benefício de aposentadoria se recebe 15 anos, ele se prolonga por mais 15 com a aposentadoria. Isso dentro de um desvio padrão, onde tem as extremidades que fogem, que é o desvio do padrão, ainda pode chegar até 54 anos de benefício, o pagamento desses benefícios. Podemos ir mais uma para frente, por favor? Uma outra situação, também porque nós somos mais caros e temos uma situação mais adversa, é que o nosso salário médio também é o segundo mais alto do Brasil. Quando a gente pega a média dos três benefícios, o nosso é de 6.900, perde somente lá para o Mato Grosso do Sul, com 7.400. Então, os benefícios também que são pagos, também são os maiores em relação àqueles que fizeram a reforma da Previdência e que tem dados disponíveis junto à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. Aqui é o gráfico da atual, a nossa atual base de dados com relação ao pagamento de pensões. Então, observem que está entre 5 e 30 anos, tendo aquela média de 15, mas temos ainda pessoas, em torno de 55 pessoas, que recebem há mais de 65 anos benefícios previdenciários. Próximo, por favor. Aposentadoria também é o gráfico da nossa base de dados, onde a gente tem a massa entre 20 e 40 anos, aí, perfazendo mais de 30% dos nossos aposentados, que dá aquela média de 15, se prolongando aí por diversos anos. Agora, uma coisa que a gente percebe, nós temos lá 60, quase 60 pessoas recebendo há mais de 60 anos. Então, como é que se aposentou? Pode ser a invalidez também, que também é outra situação que é abarcado pelo, coberto pelo regime de Previdência. Mais uma, por favor. Aqui, sim, é a evolução do déficit financeiro. Isso é o que o Tesouro aporta anualmente para a cobertura do déficit. Nós temos que, em 2020, foram 4,8 bilhões apenas para a cobertura da insuficiência. O que é essa insuficiência? É a diferença entre o que se arrecada de contribuição previdenciária e o que se paga de benefício previdenciário. Sendo que o que se arrecada, ainda dois terços, vem da cota patronal do Estado. Então, somando a insuficiência com a cota patronal do Estado, o Tesouro hoje banca 90% de todo o regime de Previdência. A contribuição de quem faz parte, de quem é beneficiado com ele, vem apenas 10%. Podemos ir adiante, por favor. Aqui é um comparativo das despesas da Previdência com relação a outras áreas de governo. Observem que a Previdência consome duas vezes o que é gasto em saúde, uma vez e meia em educação, dez vezes o que é investido em agricultura e nove vezes em infraestrutura. Ou seja, o orçamento da Previdência, isso em 2019, que é o último dado que nós temos consolidado no Tribunal de Contas. Inclusive, as fontes de dados ou estão no portal Transparência ou estão no Tribunal de Contas, que muitas vezes somos questionados, então são dados oficiais. Vamos em frente. Aqui, como o deputado falou, aonde que isso vai impactar, impacta na população toda. A gente costuma dizer aqui que nesse gráfico aqui, como é a evolução do custo dividido pela população, nós temos que aquele recém-nascido agora, que acaba de dar a luz em Carmela Dutra, na maternidade aqui em Florianópolis, já sai com o carnê enroladinho junto do seu cobertor de R$ 965,00 para pagar já neste ano de 2021. Ou seja, esse não tem jeito, vai pagar. Vamos passar para a próxima, que a gente já vai para agora, para quem é o trabalhador ocupado, esse paga R$ 1.900,00, R$ 1.850,00 para a Previdência por ano, em relação às outras áreas de governo. Vou finalizar aqui com a receita de CMS, o deputado muito bem lembrou aqui, que da receita líquida de CMS, de a cada R$ 1,00 que os senhores recolhem de imposto, R$ 0,48 vai para a Previdência. Agora a gente pode ir direto para a reforma, vamos pular? Isso, ganha tempo a reforma da Previdência, ela pode, ela vai ser adotada conforme a emenda constitucional 103, e ela vai trabalhar com sete pontos ali, que é a idade mínima, tempo de contribuição, alíquido extraordinário e limite de isenção, além do cálculo de benefícios e as regras de transição. O que vai realmente dar significado à reforma é esse limite de isenção. Então, hoje o servidor público, ele não paga contribuição previdenciária àquele que ganha até R$ 6.400,00, que é o teto do regime geral. O limite de isenção baixando para um salário mínimo, isso dá um fôlego bem significativo nas finanças do Estado. Vamos passar mais uma. Passa, por favor. Vamos direto ali no resultado. Então, dentro dos objetivos da reforma, nós reduzimos 26% o déficit atuarial, que hoje é R$ 149,00, é dado em 2020, que isso corresponde a R$ 39 bilhões, e financeiramente, nós estamos falando que lá em cinco anos o resultado é de R$ 4,2 bilhões, contando com todo aquele conjunto das reformas. Mesmo assim, o Tesouro ainda vai ter que aportar R$ 15 bilhões. O déficit projetado é R$ 19,00, ainda vai aportar R$ 15,00, mas a redução aos próximos anos é que gira em torno de 22%. Esses R$ 4,2 bilhões em cinco anos, ou os R$ 22 bilhões em 20 anos, é obra, é voltar o dinheiro do imposto para o cidadão, para o catarinense, em obras de infraestrutura, melhorias, etc. É uma função alocativa do Estado em outras áreas. Esse é o objetivo da reforma. Gostaria de agradecer mais uma vez, deputado. Muito obrigado, muito obrigado, Marcelo. Acho que a gente fez uma apresentação aqui rápida, mas já deu para sentir o problema aqui. Eu fiz questão de trazer esse tema para a Frente Parlamentar, porque no dia a dia da política nós lidamos muito, muitas vezes, e as demandas são muito por curar a dor e não a doença. Eu vivo dizendo que a questão previdenciária é a doença, porque tudo o resto é consequência, é sintoma. Se nós temos pouco investimento em infraestrutura para melhorar a nossa logística no Estado, é porque nós estamos investindo dez vezes menos em infraestrutura do que nós investimos em previdência. A previdência está canibalizando os gastos que nós temos em outras áreas. Isso a gente pode ver no decorrer, na evolução dos nossos gastos. Então esse é um tema, essa é uma doença. A gente tem também, na política, começar a focar em curar doenças, não apenas dar o analgésico para a dor pontual. Por isso eu fiz questão de trazer isso para que todas as entidades também possam se sensibilizar com esse caso, porque é um caso que a gente não sente a dor, mas ela causa a dor. Ela está escondida no dia a dia. Às vezes a gente não percebe a real causa da dor que a gente está sentindo, que é a nossa previdência. Então eu fiz questão de trazer para que todas as entidades também conheçam um pouco do que está acontecendo. E eu quero aqui também para alertá-las e alertar a todos, porque a reforma que veio, depois eu acho que todas as entidades podem ter acesso à apresentação, eu acho que não tem problema, mas a reforma veio alinhada com os outros estados, nada de extraordinário, o que nós inclusive discutimos no passado. No passado, sim, o governo enviou uma reforma, me perdoe, mas muito tímida a essa casa, aquela reforma não prosperou, agora veio uma reforma, o governo está fazendo da forma certa, conversando, apresentando, mostrando, dialogando, debatendo. Está fazendo da forma certa e veio um texto mais adequado, alinhado com o que foi apresentado nos outros estados. Mas o real perigo, então, não é o texto que veio, mas é o que pode acontecer aqui dentro da casa. É o que pode ser tirado e o que pode ser incluído. E esses são os perigos que nós precisamos estar atentos. Se alguma entidade quiser também fazer alguma manifestação, tem alguém com a mão levantada? O Hélio quer fazer uma observação? Gente, eu só repito, para a gente ser objetivo aqui nas ponderações, para a gente poder ter a participação de todos. Hélio, a palavra está com você. Bom dia a todos aí. Uma boa apresentação, Marcelo, muito clara, muito objetiva, parabéns. E o deputado comentou aí que, mais ou menos uns dois anos atrás, nós tivemos as voltas com o primeiro projeto da Previdência, que aquilo lá era completamente insuficiente. E agora o deputado comentou que é uma proposta que está aí para poder realmente promover, segundo eu estou entendendo, o equilíbrio das contas aí. A minha dúvida, pelo que foi apresentado, principalmente nas últimas, na última lâmina, eu gostaria que você me confirmasse se o ponto de equilíbrio nosso, ele vai ser alcançado em cinco anos a essa proposta, e isso, deputado, também fazendo um pedido especial ao senhor, para que essa frente parlamentar possa, quando esse projeto entrar aqui na Assembleia, levar esse projeto como prioridade total, porque realmente ele impacta profundamente, como vimos aí nos números, todos os senhores já viram nos números, para a vida da nossa sociedade. Então, ficam essa pergunta, as duas, uma pergunta e um pedido ao deputado. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado pela pergunta, Hélio. Vamos lá, a gente foi bem rápido, conciso, mas esse gasto todo é para atender 70 mil servidores, enquanto que todo o restante das áreas é para 7 milhões de catarinenses. E eu posso lhe dizer que nós não iremos consertar a reforma, nós estamos apenas tentando colocar no trilho para seguir adiante, temos um rumo, não iremos corrigir. O déficit continua, é uma forma de amenizar e sobrar recursos. Se a reforma passar, no primeiro ano, ele vai somar em torno de 850 milhões que poderá ser aplicado em outras áreas. E esse 850 milhões no primeiro ano é equivalente aos 10 anos da reforma anterior. Então, essa reforma é mais arrojada. Realmente, a gente vem... Não é uma reforma de governo, a gente tem dito, é uma reforma de Estado. O governo assumiu esse compromisso de fazer essa reforma de Estado. Lógico que ainda as negociações estão sendo realizadas, mas o objetivo, claro, é conseguirmos essa redução. Mas não iremos sanar e ainda teremos pelo menos uns 40, 50 anos para a coisa se resolver. É um alento. Devido também à forma como a nossa Previdência foi constituída no Brasil. O nosso sistema previdenciário, quem está dentro do sistema paga para quem está fora, também ele é, ao longo do tempo, insustentável. Nunca foi um regime de capitalização também, que seria o regime que aí não teria problema. Um dia nós teremos que migrar para esse sistema, mas o caminho é longo até lá. Então, não se faz reforma da Previdência para resolver no curto prazo. Isso é sendo resolvida ao tempo. O Dabidab queria fazer um comentário também. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Só complementando ali a pergunta do Eli e confirmando se eu entendi corretamente. Então, para que o nosso sistema deixe de ser previdenciário, se a reforma for aplicada na sua íntegra, nós vamos precisar de 50 anos. Seria isso? E a segunda questão, eu acho que é senso comum entre todos os participantes que isso deveria ser a prioridade, que nós estamos atrasados e que o preço que a gente paga por esse atraso é altíssimo. Então, eu sugiro aqui, Bruno, que você lidere e que as entidades possam apoiar algum tipo de manifestação, algum tipo de movimento em apoio à aprovação na íntegra da reforma, e que se tiver que ter alguma alteração do legislativo sobre a proposta do executivo, seja para tornar a reforma mais potente, mas nunca menos potente, né? A gente sabe que vai vir uma pressão muito grande dos beneficiados, desses 70 mil, mas é extremamente injusto com os 7 milhões. Então, eu acho que a gente tem que transbordar o que está sendo feito aqui, né? E não tenho dúvida que a gente vai ter uma adesão extremamente relevante em todas as entidades, em todo o setor produtivo, né? E a gente precisa envolver, imobilizar e sensibilizar a sociedade, porque a conta está muito desigual. Então, são as minhas duas contribuições. Muito obrigado. Agradeço as palavras e a gente conta muito com esse apoio, porque a gente sabe que quando o projeto aportar aqui na LESC, é bem provável que sejam tomados corredores, sejam tomados à frente, né? As pessoas vão, os interessados vão estar aqui. E é importante que também a sociedade que paga a conta esteja na discussão, senão, muitas vezes, é pressionado somente um lado e acabam as concessões acontecendo. Então, é muito importante a participação dos senhores e das senhoras neste momento. E essa manifestação vai ser muito útil, vai ter um peso muito significativo e, para nós, é muito importante. A gente fica bem agradecido, quanto antes chegar em nossas mãos, mais a gente pode ganhar força com esse projeto, que é um projeto realmente arrojado, é um projeto de Estado e vai surtir efeitos significativos para todos os catarinenses. Até porque nós temos um problema na nossa sociedade brasileira, que é nós temos uma dificuldade de perceber que o debate sobre orçamento público é um debate sobre impostos, na verdade. E a gente tem a dificuldade de fazer a conexão entre o que se gasta e o que se paga em impostos, só porque, muitas vezes, a gente não vê porque o imposto está diluído no consumo. Os impostos são indiretos. Novamente, esse é um tema que, para nós, é muito importante porque vai afetar cada um de vocês, como entidade, como empresa e como pessoa. E, também, já o Marcelo não pode falar isso, mas eu posso ser mais objetivo e explícito nas nossas ameaças, mas nós temos algumas ameaças muito claras. Por exemplo, tem um grupo, uma categoria dos policiais civis, agentes de segurança e penitenciários, que eles querem usar a reforma da Previdência para, por exemplo, estou dando esse pleito como um exemplo, eles querem restituir paridade e integralidade, que são benefícios que não existem desde 2003, foram extintos, mas eles querem restituir esse benefício, usar uma reforma previdenciária para trazer benefícios. Ou seja, é absolutamente o contrário do propósito de uma reforma previdenciária. Você não usa uma reforma previdenciária, eu nunca vi isso, usar uma reforma previdenciária para restituir benefícios, mas estão tentando fazer isso. E, aqui dentro da casa, tem um deputado muito ligado a essa categoria que tenta isso e vai tentar fazer isso. Ok, eles podem tentar o que for, mas o que nós temos que debater como sociedade é se nós achamos justo pagar isso, se nós queremos pagar mais impostos para sustentar um benefício que não existe mais para ninguém, que não existe na iniciativa privada, que não existe para o trabalhador comum que vai pagar a conta. Então, a gente tem que discutir isso como iniciativa privada se faz sentido isso. Na minha opinião, não faz. Então, nós temos que nos posicionar contrário a esse tipo de medida. Eu passo a palavra agora, também, para a vereadora Manu Vieira. Obrigada, deputado. Cumprimento a todos aqui, que eu não tive a oportunidade de cumprimentar ainda, mas, sendo breve no meu relato, também coordeno aqui a Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico dentro da Câmara Municipal, e eu alerto que esse assunto da reforma da Previdência também vai ser discutido no município, uma vez que nós temos um grande gargalo nas contas públicas, e nós que somos imensamente impactados por isso, e precisamos enxergar essa conta, precisamos também levantar esse debate dentro da sociedade, uma vez que o debate é realmente dominado pelos pequenos grupos e grupos de pressão que acabam fazendo desse momento tão importante para as contas públicas do Estado e também do município, um momento de garantir benefícios que não são garantidos a todos os cidadãos. Então, nesse sentido, eu alerto para que essa discussão ela seja alimentada por nós dentro da sociedade, dentro dos grupos, essa apresentação seja amplamente divulgada e contem com esse debate também no município de Florianópolis, então vai ser um longo debate que precisa ser feito. Muito obrigado, vereadora. Eu não sei se temos mais alguma manifestação, mas o Alberto do Sinduscom se manifesta aqui, dando parabéns a todos os participantes da frente, e diz também que os números apresentados da Previdência são impressionantes e choca todos nós, da índice de privada que produz, gera emprego e renda e paga impostos. Precisamos apoiar todas essas boas iniciativas de reformas. Parabéns pela apresentação. Senhores, e realmente, hoje, nós basicamente trabalhamos e produzimos para pagar Folha e Previdência. São R$ 0,78 ou R$ 0,79 de cada real pago e ICMS que vai para a Folha. Então, imaginem, senhores, que cada... O ICMS, hoje, é a nossa maior fonte de arrecadação tributária, compõe cerca de 83% da nossa receita tributária, e de cada R$ 1,00 dessa receita tributária, para cada R$ 1,00 dessa receita tributária, R$ 0,79 vai para pagar Folha e sendo R$ 0,48 para a Previdência. Então, esse é um tema que nós precisamos debater. Sempre, sempre, sempre. Eu acho muito importante. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu vou passar para o próximo tópico e vou dar só a palavra para o Marcelo finalizar aqui a sua participação. Então, Marcelo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, poder participar. A gente fica à disposição lá no Iprev, para qualquer número, dúvidas. E esperamos, contamos com o apoio da sociedade organizada e nossos contribuintes, principalmente, que é que lá na ponta vai arcar com toda essa despesa. Já está arcando. Então, mais uma vez, a gente fica à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Temos algumas manifestações de apoio aqui no chat. Então, acredito que todos têm o interesse nesse tema. Nós vamos comunicar sempre através do nosso grupo no WhatsApp. Todas as manifestações, todas as movimentações, nós vamos encaminhar para os senhores para que possam estar sempre atualizados sobre o tema. Marcelo, muito obrigado. Vamos agora seguindo. Senhores, nós temos aqui um tema que é o novo. Aqui vai ser mais breve. Esses próximos temas vão ser mais breves. Então, nós temos aqui na casa, tramitando, ou melhor, não está tramitando porque ele está parado, mas o novo Código da Vigilância Sanitária. Me pareceu interessante trazer esse tema aqui para o debate, porque atinge diversos setores que estão envolvidos aqui e por isso eu achava que era um bom tema para que a gente começasse esse debate. Eu tenho na minha cabeça que esse código tem que ser realmente, nós temos que rediscutir, porque ele é um projeto de lei já um pouco antigo, ele precisa ser readequado, nós temos problemas que todos enfrentam no dia a dia por conta da lei, ou problemas que nós encontramos com a Vigilância Sanitária no dia a dia. Então, nós temos que rediscutir isso. A minha proposta aqui, eu fiz algumas propostas de emenda, eu vou apresentar para os senhores, mas, ao final, eu queria muito ouvi-los sobre esse tema, se alguém quisesse manifestar sobre esse tema, e eu queria fazer uma proposta de trabalho também em relação a isso após a manifestação dos senhores. Nós apresentamos aqui 18 emendas para tentar desburocratizar o Código da Vigilância Sanitária. Apresentamos 18 emendas para este código que está tramitando aqui. O primeiro é dobrar o prazo de validade de todos os alvarás sanitários. Não tem por que ser 12 meses, a gente quer passar para 24 meses. Isentar alvarás para atividades de baixo risco, que já é algo previsto na Lei de Liberdade Econômica e também na Lei Estadual que nós aprovamos aqui nessa casa também. As atividades de baixo risco já deveriam estar dispensadas, entretanto, algumas vezes, nós precisamos no Brasil praticar a redundância legislativa, nós precisamos reafirmar algo que já é lei. Então, nós apresentamos também essa emenda para colocar aqui também a desnecessidade de alvarás da vigilância para atividades de baixo risco. Prorrogação de alvarás para eventos. O projeto permite alvarás em eventos em até 12 meses, além de não poder renová-los. Se quiser outro, aquele que faz evento tem que entrar com outro pedido. Nossa emenda permite a prorrogação de duração do evento. Alvarás múltiplos para o mesmo espaço. O projeto prevê quando mais de um profissional liberal atuar no mesmo espaço físico. Cada um deverá requerer o registro de alvarás de forma individualizada. Nossa emenda muda isso também. A gente pode ter só um alvará para aquele mesmo ambiente. Hoje em dia não faz sentido a gente precisar ter mais de um alvará para o mesmo local. Então, nós queremos abrir essa permissão. Ao mesmo tempo, nós queremos também lidar com a concessão dupla de alvarás. Constava, no projeto, a vedação de concessão de alvarás a duas pessoas jurídicas distintas, no mesmo endereço e na mesma atividade. Isso também não faz muito sentido, porque algumas vezes nós temos empresas que ocupam, que fazem a mesma atividade e estão no mesmo espaço físico. Então, não há por que limitar isso. Nós queremos mudar isso também. Mais clareza nas normas da vigilância. Nós fizemos uma alteração que exige um padrão técnico, claro, para todas as novas normas expedidas pela vigilância sanitária. O objetivo é garantir a clareza e segurança jurídica para regulamentações futuras. Ou seja, nós queremos que seja explicitado e mostrado motivo técnico para qualquer alteração. Nós precisamos trazer um pouco mais de segurança e tentar trazer um pouco mais de sensatez nas mudanças que são apresentadas. Então, nós exigimos que exista um padrão técnico, uma justificação de cada alteração. Não pode mais ser simplesmente discricionário. O protocolo como autorização, porque muitas vezes o processo de emissão é moroso. Então, nós estamos tentando propor aqui, fazer uma alteração para que o protocolo já sirva como o próprio Alvará. Enquanto o Alvará não chega, nós precisamos começar a confiar mais no empreendedor e tratar a exceção como exceção, não tratar a exceção como regra. Então, nós queremos que o protocolo já sirva como autorização para que a pessoa possa iniciar as suas atividades. Não há por que nós limitarmos o início de uma atividade para protelar a geração de renda, emprego e tudo por conta da morosidade burocrática. A liberação automática de baixa no Alvará, porque muitas vezes, inclusive, a gente repete isso no Brasil, que abrir uma empresa é difícil, fechar ainda é mais difícil ainda. Então, a gente quer simplesmente que o projeto obriga que abaixe o Alvará sanitário quando o empreendedor encerra as suas atividades. Se o empreendedor encerrou, então, há a baixa automática do Alvará. Algo que deveria ser só bom senso, deveria ser assim, mas não é. O projeto atual, esse que chegou aqui na casa, ele veda a publicidade enganosa ou abusiva. Só que essas matérias são de competência do PROCON, não é competência, isso aqui não é para estar em código de vigilância sanitária. Então, eu estou tentando tirar isso. É também, o projeto que chegou na casa, ele não prevê nenhum tratamento diferenciado mais simples ao pequeno e médio empreendedor, que, aliás, tem a nossa lei do pequeno e médio empreendedor federal, que determina isso, e nós estamos tentando corrigir isso, para que haja um tratamento diferenciado para o pequeno e médio e médio empreendedor. Da mesma forma, o projeto trata como infração sanitária a entrega de produtos gratuitos, como amostra grátis, enfim, coisas de Brasil. E nós estamos tentando tirar isso para que não seja mais... Primeiro que isso não é nem matéria de código de vigilância sanitária. A distribuição de produtos gratuitos, de amostra grátis, agora é questão de vigilância sanitária. Não faz sentido. E o fim das multas desproporcionais. O projeto estipula multas com valores altíssimos e de aspectos quase confiscatórios. Algo mais justo e sensato seria vincular o aumento das multas ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, como nós agora estamos propondo. Estamos propondo mudar o código que chegou aqui, para que as multas sejam revisadas pelo IPCA. Dessa forma, concede segurança jurídica ao autuado, aumentando gradativamente o valor das multas que se aplicam atualmente. Trouxe aqui para vocês um exemplo. As multas hoje, elas estão... A lei, que era de 83, atual, em vigor, traz uma multa leve, por exemplo, de 84 reais. Segundo o PL que chegou nessa casa, a multa vai para 1.200. Na emenda substitutiva global que foi apresentada pelo relator do projeto, que não sou eu, se mantém em 1.200. Pela emenda que nós fizemos, essa multa é atualizada pelo IPCA, vai para 94. As multas gravíssimas, que são os casos que mais chamam a atenção, pela lei atual em vigor, uma multa gravíssima é de 3.362 reais. E pelo PL que chegou na casa, essa multa de 3.362 reais vai para 500 mil reais. O deputado aqui, relator, ele diminuiu a multa para 250 mil reais, mas convenhamos ainda, essa multa é muito, muito alta. Os sistemas, nós criamos algo que também tem, que está de acordo com as legislações dos países mais modernos e que valorizam e confiam mais na sua iniciativa privada, nós estamos tentando criar um sistema de precedentes na fiscalização. Que é dependendo do fiscal, o que é uma infração para um é algo normal para o outro. Ou seja, existe muito poder discricionário entre um fiscal e outro. Um chega, acha que aquilo é uma infração, o outro e o outro não, acha que não. Visando evitar isso, nós apresentamos um sistema de precedente, garantindo isonomia e segurança jurídica na fiscalização. Ou seja, o precedente mais benéfico para o empreendedor tem que ser aplicado. O precedente mais benéfico tem que ser a norma. Nós não podemos ter dois casos com duas aplicações diferentes. Não, tem que ser a aplicação mais benéfica. Dispensa alvaraz para fora de linha de produção. A redação atual não deixa claro a dispensa de alvaraz aos estabelecimentos que exerçam atividades sujeitas à vigilância sanitária, mas que não fazem parte da atividade produtiva. Nossa emenda deixa clara essa dispensa exigindo alvaraz apenas onde realmente é necessário. Ou seja, hoje nós temos a redação atual da lei, muitas vezes ela pode criar essa interpretação dúbia e nós queremos deixar isso muito claro. E como que a situação está hoje? As emendas foram rejeitadas na Comissão de Constituição e Justiça, mas não teve nenhuma justificativa para isso, só foi rejeitado, só não teve justificativa nenhuma para isso. Enfim, mas isso não impede em nada que as emendas sejam novamente apresentadas ou incorporadas ao texto. Nós queremos, a nossa ideia agora de trabalho é conversar com a relatora, a emenda atual está na Comissão de Finanças e Tributação, nós queremos conversar com a relatora para apresentar uma nova emenda substitutiva, focando em solucionar ou abrandar algum desses pontos. Caso não seja possível, nós vamos pedir o destaque na votação em plenário para que isso seja votado. Mas enfim, eu queria trazer esse assunto para debate, para saber se é do interesse dos senhores, se acham que vale a pena nós fazermos uma discussão sobre isso. E se quiserem, se a gente pode fazer, se vocês acham que vale a pena fazer um pequeno grupo de trabalho, aí fora da frente, mas um pequeno grupo de alguns interessados para que a gente possa discutir o texto e discutir uma forma de atuar em cima do Código desse projeto. Eu gostaria muito de ver esse projeto tramitando e andando aqui na casa e a gente pudesse atualizar a nossa Lei de 83. Nós temos algumas pessoas inscritas já aqui. Primeiro o presidente da Carte, o senhor Antônio. Se quiser se manifestar, eu abro a palavra ao senhor Antônio. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, Francisco Crestani. Em primeiro lugar, eu gostaria só de fazer um comentáriozinho sobre o que o doutor Rafael comentou ali da Bracel, aquele comentário inicial dele, de dizer o seguinte, além de tudo o que estão exigindo dos restaurantes e etc., internos e externos, nós estamos sendo invadidos, eu diria assim, não vou tirar o mérito que as pessoas têm que sobreviver e viverem, mas várias famílias fazendo comida em casa e fazendo o delivery, entregando isso de casa em casa, sem fiscalização e sem impostos. Mais um concorrente que os hotéis e restaurantes estão tendo. Só um parêntesinho. Com referência ao assunto da lei da vigilância, em primeiro lugar, a Carte gostaria muito de participar disso e participar, inclusive, do grupo, se for criado aqui. Porque, minha gente, não tem mais como a gente ter uma legislação estadual e nós termos cada município incrementando, incrementando e coisa. E chega um ponto que é impossível da gente poder cumprir. Por exemplo, vamos pegar uma rede de supermercado aqui do Estado, uma rede grande. Tem lá gerente de perecíveis, coordenador de perecíveis, mas ele tem que cada cidade se, digamos assim, ver a legislação municipal. Ele não pode determinar algo para a empresa dele perante a legislação estadual. Então, com todo respeito, se nós pudéssemos restringir alguma coisa lá nos municípios depois, fazer uma lei adequada, uma lei coerente, mas que seja respeitada a lei estadual. Eu só quero, só para dar um exemplo, abrimos uma loja recentemente aqui, a vigilância da minha cidade, ela teve a petulância de pedir para mim alterar na junta comercial, incluir lá nas nossas atividades, no meu setor de supermercado, incluir lá padaria, açougue, etc. Turma, isso não é competência de vigilância sanitária nenhuma. Isso eu tive que ir à procuradoria do município para liberar isso. Então, eu acho que esses absurdos, nós temos que dizer, ora, os teus direitos são esses, esses e esses, e as tuas obrigações são essas, essas e essas. Nós subemos os impostos que nós temos que pagar, nós temos que cumprir. Eu acho que esses órgãos de vigilância, seja qual for, digamos assim, devem ter os mesmos respaldos e as mesmas obrigações que nós temos. E no início, o senhor comentou aí que ninguém gosta de pagar mais impostos e coisa, eu só diria que quando a gente pede aumento de impostos ou aprova, no caso dos deputados, aprova aumento de impostos, não é nós que estamos pagando. Os senhores estão botando a mão no bolso do povo. Só para deixar esse lembretezinho. Obrigado pela participação. Bom, senhores, não, porque eu nunca, eu sempre voto contrário ao aumento de imposto, mas eu entendo a colocação. E, de fato, eu concordo plenamente. E me perdoe, é porque me mandaram aqui a folha aqui e eu apenas li, então me perdoe pelo equívoco do nome, senhor Crestani. Está notada a sua manifestação também e eu passo a palavra agora ao Rafael Dabdab, nosso presidente da Abrazel. Bom, inicio reforçando a fala do colega da Cates, né? É uma legislação da década de 80, nem existia mercado de delivery. O mercado de delivery hoje, ele é um grande camelô digital de alimentos. É inaceitável que hoje uma plataforma não exija um alvará de vilã sanitária para garantir que aquela loja virtual ela esteja cumprindo questões básicas de segurança alimentar, né? Existe um risco para o consumidor, existe um desequilíbrio de concorrência, por mais que nós sejamos liberais, né? Mas a liberalidade econômica, ela não pode gerar desigualdade, desequilíbrio, né? E hoje a legislação é uma legislação que não contempla. nós conseguimos avançar em diálogos com a diretoria da Vigilância Sanitária Estadual. Existe uma portaria que não está sendo implementada, mas essa portaria não tem força de lei. Seria muito importante que dentro dessa reforma, dessa atualização, fosse contemplado o mercado de delivery, trazendo segurança alimentar para o consumidor e trazendo equilíbrio nas questões aí de competição, né? E, além disso, uma outra ponderação é que as multas, elas devem ser proporcionais ao faturamento das empresas, né? Nós temos desde um pipoqueiro trabalhando nessa indústria até, por exemplo, uma BRF, que é um dos maiores players internacionais, né? Então, tem que existir uma certa proporcionalidade, né? Relacionada à gravidade e relacionada ao porte do negócio também, e, claro, com um teto, né? Então, faz sentido também não ter um teto, um limite máximo. Faz todo sentido a criação desse grupo de trabalho, a Brasel apoia e gostaria de participar. Muito obrigado, presidente. E agora passo a palavra ao Hélio Leite, da CDL. Bom, deputado, eu estou com uma dúvida. Esse projeto é aquele que, em outros tempos, você já tinha montado um grupo de trabalho, nós desenvolvemos um monte de sugestões, e essas sugestões acabaram se tornando as emendas, e essas emendas acabaram não sendo aprovadas, é isso? Ou este é um novo projeto? É isso mesmo, Mário. É isso mesmo. Nós queremos retomar, e agora a estratégia é conseguir a aprovação dela nas comissões posteriores, né? Então, assim, eu gostaria de dizer, em nome da CDL de Florianópolis, que pode contar conosco, se entender que nós podemos contribuir com esse assunto, continuar contribuindo desde a... conforme... igual àquela vez, nós estamos à disposição, e achamos extremamente prioritário esse assunto, isso realmente precisa ter uma modernização, precisa ter uma agilidade, e esse novo código sanitário realmente precisa ser modernizado. Então, conte conosco aí, e a gente está à disposição. Parabéns pela demanda novamente. Muito obrigado, Hélio. Nós vamos fazer o seguinte, então, a DAI, ela vai entrar em contato, vai abrir para as inscrições das entidades que queiram participar, nós faremos uma primeira reunião de trabalho, onde a DAI e o nosso departamento jurídico, meu gabinete, vai estar presente, e se quiserem também, as entidades que se inscreverem para participarem, se quiserem já trazer também alguém do jurídico, de vocês, já estão convidados, para que a gente possa começar o trabalho. Quem sabe? E aí a gente vai traçar algumas estratégias para que a gente possa trabalhar, ver o que nós erramos lá atrás, que não conseguimos a aprovação, e tentar fazer um pouco diferente. Quem sabe até convidar o jurídico da deputada para participar desse grupo, para que ela possa, para que ele possa construir junto, enfim, aí já nasce com esse consenso. Enfim, a DAI vai entrar em contato, vai coordenar essa força, tarefa, para que a gente possa renovar o nosso código da vigilância sanitária de forma muito mais, para que ele seja muito mais moderno e adequado aos tempos que vivemos. Ela vai entrar em contato com vocês, na sequência, as entidades que quiserem, por favor, se inscrevam, que nós vamos trabalhar agora em cima disso. Agora para o nosso próximo tema, que vai ser muito breve. O bloco X, senhores. Bom, todos devem estar acompanhando esse debate, nós estamos lutando por radiamentos desde 2019, e ele entraria em vigor agora no final do mês. Diversas entidades se manifestaram na última prorrogação, foi muito bacana, teve um manifesto assinado por quase 200 entidades, e esse é o tipo de obrigação tributária acessória que parece pequeno, mas incomoda que é um caminhão. Então, nós tivemos uma conversa essa semana com o secretário da Casa Civil, com a presença de algumas entidades e também outros deputados, e que se sensibilizaram com a causa, e o secretário se comprometeu a advogar pela causa da prorrogação só para o ano que vem. E aí, quem sabe, ano que vem a gente já resolve essa situação através de outras formas, seja nota fiscal eletrônica, enfim, mas a gente tem um tempo a mais, porque esse momento de crise que nós vivemos não é um momento oportuno para que nós coloquemos mais uma obrigação, mais uma burocracia para cima do empreendedor que muitas vezes está lutando para sobreviver. A arrecadação do Estado está sucessivamente batendo recordes de arrecadação, então, não precisa de bloco X para o Estado arrecadar mais. Não é necessário, então, nós conseguimos ele, semana que vem vai nos trazer a resposta, e assim que nós tivermos a resposta, se conseguimos ou não a prorrogação, nós vamos encaminhar para os senhores. Mas é muito importante que todos estejam atentos, atentos ao que está acontecendo, para que, porque a força de vocês é muito importante para que a gente consiga essa prorrogação. Então, quem quiser fazer conversa sobre isso, também advogar pela causa da prorrogação, para quem sabe um dia a gente nem tenha mais isso, vale muito a pena. Bom, eu acabei falando tudo, a gente tinha uma apresentação, mas já passei por cima disso tudo, já pode passar direto. Não sei se alguém tem alguma manifestação sobre o Bloco X, mas fica à vontade, nós temos alguém que é... Não? Então tá. Então, era só para atualizar os senhores. Deputado, eu peço a palavra. Perdão. Boa. Eu só queria reforçar que eu acho que, em paralelo a essa prorrogação, com a mesma bandeira, que se trabalhe na nota fiscal eletrônica consumidor. Porque isso aí não precisa mais Bloco X, se eu não me engano. Então, eu acho que isso é uma solução definitiva e simplificadora. O fisco vai saber, antes de mais nada, antes de todo mundo, quanto que cada loja está arrecadando, cada estabelecimento está emitindo de cupom fiscal. Então, eu acho que é uma solução simplificadora que só Santa Catarina não tem ainda no Brasil inteiro. Então, isso a gente tem que levar em paralelo e com mais força, com muita força, para que acabe não tendo a necessidade do Bloco X. Exatamente. Exatamente. É a nossa estratégia em paralelo. Protelar para que o Estado consiga, enfim, entrar na nota fiscal eletrônica de forma disseminada, porque até houve alguns testes, enfim, mas não é algo que está implantado massivamente no Estado. Então, nós queremos justamente passar para esse estágio. Santa Catarina está, 20 anos atrás, estava na dianteira. Hoje nós estamos na lanterninha no que se refere à emissão de nota fiscal, enfim, exigências tributárias acessórias como essas. Então, essa é a nossa missão em paralelo, nosso objetivo em paralelo. Mas nós precisamos lidar com o problema imediato, que é justamente a necessidade do Bloco X na virada do mês agora. E, senhores, por último, nós trouxemos aqui apenas um exemplo para mostrar para os senhores, vai ser muito breve, eu sei que muitos já devem estar com fome, porque é a hora do almoço, na hora do almoço, mas apenas para mostrar um pouquinho como é que vai ser as próximas reuniões, como que vão acontecer as próximas reuniões da frente. A não ser que os senhores tragam algum assunto extra-pauta que mereça a discussão na comissão, nós vamos trazer os projetos de lei que estão em tramitação e vamos apresentar para os senhores e perguntar a opinião de cada um e, no fim, produzir um parecer que vai ser submetido às entidades para que elas se aprovarem, assinem e nós possamos apensar esse parecer no projeto de tramitação. Então, eu trouxe aqui para exemplificar o projeto 218.6 de 2020, que ele estabelece diretrizes sanitárias para empresas e estabelecimentos que realizam serviços de entrega delivery no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Estabelece, como diz a própria emenda. Artigo 1º. Ficam estabelecidas diretrizes sanitárias a serem adotadas por empresas e estabelecimentos que realizam serviços de entrega a domicílio no estado de Santa Catarina quando houver decretação de estado de calamidade pública em decorrência de epidemias e pandemias. A proposta, ela trata de medidas sanitárias a serem observadas durante a pandemia com decretação de estado de calamidade pública. Trata o trabalhador, sabe o problema? É que trata o trabalhador de delivery como se fosse um funcionário do estabelecimento. Na minha opinião, isso é um grande problema. Impondo justamente penalidades à empresa por descumprimento por parte dos trabalhadores. mas hoje nós sabemos e aí temos aqui entidades que conhecem muito melhor do que eu o sistema sabemos que o trabalhador de delivery ele é terceirizado hoje, ele não trabalha para a empresa então você vai imputar uma penalidade à empresa por uma ação de um terceiro que não tem relação com a empresa é um desses aplicativos de entrega por exemplo. Houve um substitutivo global entretanto não teve a correção dos principais pontos como por exemplo o artigo 2º parágrafo 3º que diz que os procedimentos de higienização de compartimentos de armazenagem devem ser realizados no local de origem de entrega sob a supervisão do responsável pelo estabelecimento mas novamente o estabelecimento e o entregador são pessoas distintas artigo 3º os bares restaurantes selecionantes ou estabelecimentos similares deverão implementar medidas que visem disponibilizar os itens que dispõem o artigo 2º e fiscalizar a sua utilização adequada pelos colaboradores responsáveis pela manipulação de alimento bem como adverti-los sobre a correta higienização das mãos novamente nós estamos imputando a um estabelecimento que não é necessariamente o estabelecimento que a pessoa que faz a entrega além disso há punições nitidamente voltadas aos estabelecimentos presumindo vínculo entre o entregador e o dono do estabelecimento era isso senhores era esse o projeto pode voltar um por favor então se como nós fazemos eu apresento o projeto rapidamente cada um dos tópicos e aí peço a manifestação de quem tiver interesse em se manifestar para que a gente possa saber se a posição das entidades aqui é contrária ou não a esse projeto nós vamos produzir um parecer para que os senhores possam possam apreciar mais tarde não sei se tem alguma entidade o WW que é da Brasil quer falar então a palavra ao WW obrigado Bruno bom a gente já teve a oportunidade de protocolar o ofício junto ao gabinete do autor desse projeto de lei onde a gente coloca que passado 15 meses da pandemia já é sabido que o risco de contágio através de contato físico é extremamente baixo extremamente remoto além disso passado 15 meses o setor possui protocolos muito rígidos tanto sanitários quanto epidemiológicos passado 15 meses não existe nenhuma comprovação científica no mundo de que o alimento transmite o vírus e o mais grave no nosso entendimento essa medida ela trata setores de uma forma desigual e ela não atende o requisito básico da isonomia uma vez que ele é específico para gastronomia então por exemplo poxa essa mesma situação não se dá no delivery de supermercado não se dá no delivery de farmácia porque que ele se dá somente no delivery de alimentos sendo que não existe nenhum caso de surto no mundo num restaurante e se a gente extrapolar um pouquinho poxa no comércio então tu tem um cobrador de ônibus tu tem um caixa que está em contato com dinheiro ou seja ele gera um grande desequilíbrio esse projeto de lei ele não tem justificativa técnica ele não gera nenhum benefício para a sociedade ele trata os setores de forma desigual e ele gera uma penalização para um setor que já foi muito penalizado então na nossa opinião ele é um exemplo de projeto de lei que nunca deveria existir que foi extremamente mal redigido por isso a gente protocolou o ofício solicitando seu arquivamento então sendo assim eu não sei se alguma entidade tem um posicionamento contrário mas geralmente quando nós fazemos presencialmente nós fazemos uma votação por aclamação então sempre perguntamos se o posicionamento da frente é favorável ou contrário e aí por aclamação nós definimos o posicionamento da frente como eu não vi manifestações contrárias eu presumo que a maior parte seja favorável então como nós faremos nós vamos produzir um parecer e esse parecer vai ser submetido ao grupo e aquelas entidades que não se sentirem confortáveis ou discordarem do parecer podem se manifestar que a gente exclui da frente exclui da frente exclui do parecer o posicionamento da entidade sem nenhum problema mas em princípio o parecer então ele seria pelo arquivamento do projeto nós faríamos esse parecer e ele seria encaminhado junto ao projeto em nome da frente parlamentar do livre comércio e desburocratização pode ser assim estou vendo aqui acho que alguns sinalizando positivo então nós vamos fazer o parecer e vamos submeter a nossa apreciação dos senhores através do nosso grupo de whatsapp bom não sei se alguém tem mais alguma manifestação mas os assuntos da frente foram encerrados até dentro do nosso tempo previsto o que me deixa muito contente porque fomos objetivos no trato eu peço muito também para os senhores que quiserem convidar outras entidades a participarem isso é importante porque aumenta também a legitimidade da frente a gente consegue ter mais impacto e influência naquilo que tramita aqui na casa nós vamos encaminhar cada um dos temas sempre nós vamos manter os senhores todos atualizados aqui nós temos um QR Code para quem quiser ter acesso ao código ao boletim do empreendedor basta apontar o celular para esse QR Code que os senhores poderão se cadastrar no boletim do empreendedor sobre a Previdência nós vamos atualizar sobre qualquer movimentação também sobre o código da vigilância a DAE vai entrar em contato vai abrir oportunidade para que eles quiserem se inscrever no grupo de trabalho para que a gente possa realmente trabalhar efetivamente com o escopo reduzido isso é vigilância sanitária vamos tratar desse assunto se inscrever Bloco X também semana que vem teremos uma atualização vamos encaminhar aos senhores e na próxima reunião nós vamos encaminhar com antecedência os projetos que nós vamos tratar aqui na comissão então desde já agradeço muito a presença de todos temos alguma inscrição o Hélio quer fazer uma manifestação e na sequência eu conduzo para o encerramento Hélio a palavra parabenizar deputado pela pelo retorno dessa frente parlamentar extremamente importante para o Estado e fazer uma menção aqui a deputada a vereadora Manu Vieira que tem sido uma gigante aqui no município de Florianópolis também lutando aí com a frente parlamentar na Câmara de Vereadores parabéns pela volta da frente parlamentar da frente parlamentar e conte conosco para o que precisar continue contando um abraço muito obrigado Hélio agradeço todas as entidades muito obrigado a todos vocês que tenham um bom dia e um excelente almoço até breve Tchau Tchau